e orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura dada à reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da hora do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei 195-2023, primeiro turno, institui a política estadual de produção social de moradia e autogestão e dá outras providências. Autor, deputado Lelec Pimentel. Relator, deputado Rafael Martins, que se não se encontra, eu avoco a relatoria. O projeto de lei e análise visa instituir a política estadual de produção social de moradia por autogestão. O projeto estabelece os princípios dessa política, como a participação social, o exercício da cidadania e o direito social à moradia digna. Também dispõe sobre conceitos acerca da temática e diretrizes para o órgão responsável por sua gestão. Em análise de mérito, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização destacou que, ao longo do intenso processo de urbanização no Brasil, nas últimas décadas coexistem formas mercantis e colaborativas de produção de habitação, como autoconstrução. Esse método, comumente adotado por cooperativas habitacionais e grupos sociais, permite que os futuros moradores participem ativamente do processo de construção e gestão de suas próprias residências, para reduzir custos e aumentar seu controle sobre o resultado final. No que tange a análise desta comissão, destacamos que segue. O projeto original cria política, cujo objetivo é, dentre outros, financiar no sistema de autogestão da produção social de moradias e elaboração, de estudos preliminares, projetos e obras destinadas à aquisição individual ou coletiva de unidades habitacionais novas, reforma, melhoria, urbanização e regularização fundiária ou requalificação de imóveis urbanos para famílias com renda mensal definida conforme os regramentos oficiais vigentes. No contexto, observamos que o projeto, na forma original, gera despesa para o erário, sem apresentação de impacto e suas compensações, descumprindo preceitos de atos de exposições constitucionais transitórios da lei de responsabilidade fiscal. Já os substitutivos propostos pelas comissões anteriores lograram retirar algumas questões de repercussão financeira orçamentária. Porém, o que parece, restaram desatualizados pela aprovação em 1 de 12 de 23, Lei nº 24, 587, oriundo ao projeto de Lei nº 194, de 2023. Esta proposição, protocolada imediatamente antes do projeto nº 195, de 2023, em análise e da mesma autoria, inseriu, dentre as diretrizes da política de habitação, de interesse social, o incentivo aos associativos e aos cooperativos habitacionais por meio de autogestão na produção de moradias. Ainda ressaltamos que esta comissão, em parecer exarado em 28 de 2 de 24, sobre o projeto de Lei nº 14, de 2023, opinou pela aprovação de reserva de prioridade na aquisição de unidades habitacionais de programas sociais do Estado de um percentual de 6% para pessoas com deficiência em moradia e mobilidade reduzida e 6% para idosos ou seus responsáveis em lei e espaço. a revogação da norma anterior que dispunha sobre o tema. Contudo, na análise da presente proposição, identificamos artigos que tratam desse tipo de reserva também na lei da FEBS e que aqui podemos alterar. Nesse contexto, recomendamos a esta Casa que, na apreciação do segundo turno do referido projeto, 14 de 2023, possa ser exarado um novo substitutivo para integrar a Lei nº 18.315, de 2009, que aqui pretendemos alterar do outro ponto. Desta maneira, será possível consolidar a legislação estadual da política habitacional sem antinomias. Substitutivo nº 3, altera a Lei nº 18.315, de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social para incluir disposições sobre a política de produção social de moradias por autogestão. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei nº 18.315, de 2009, o seguinte inciso 7º. Estimular o associativismo e o cooperativismo habitacional por meio da autogestão na produção social de moradias e da ajuda mútua entre associados, assegurando o protagonismo da população na solução de seus problemas habitacionais em consonância com as necessidades e os usos e os consumos locais. Fica acrescentado no artigo 4º da Lei nº 18.315, de 2009, o seguinte parágrafo 2º. Na elaboração dos instrumentos que trata o CAPUT, deverá ser avaliado, dentre os modos de produção habitacional para serem implementados, a produção social de moradias por autogestão. Acrescente-se ao artigo 5º da Lei nº 18.315, de 2009, o seguinte inciso 8º. A produção social de moradias por autogestão. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, aparecer? Presidente. Para discutir, deputado Leleco. Presidente Zé Guilherme, deputados Ulisses, deputada Ione, primeira, gratidão pela apreciação do tema que faz parte, pelo menos, de 30 anos da minha vida, que é curta, mas que vem da luta junto ao sem-teto pela moradia. E não é à toa que nós propusemos, e viramos e transformamos o PL 194, que criou uma modalidade dentro da lei 24587, que instituiu a modalidade de autogestão na produção social da moradia. Ora, apresentamos, então, o marco regulatório do que é autogestão. O meu entendimento, este parecer, ele reduziu a nossa propositura, porque nós estamos falando do primeiro Estado no Brasil a tratar da lei. Eu, como historiador, sei que temas da inovação, eles geralmente são recepcionados de forma muito conservadora, como aqui este parecer, e que não concebem a preciosidade da política que nós estamos tratando. Veja, tem uma diferença. Quando você tem um programa Minha Casa Minha Vida, você abre para empresas que podem lá construir a moradia, tirar lá no BDI, que é a bonificação de despesa indireta, 15% do valor da casa para o lucro, para a manutenção da empresa. O que nós fazemos aqui? Nós fazemos com que a casa tenha um tamanho maior, porque esses 15% são revertidos direto para a obra. e consideramos que aquilo que o povo sabe fazer, você tem ali 100 apartamentos a serem construídos, 100 casas, ali tem um eletricista, ali tem um pedreiro meia-cuié, ali tem um servente, ali tem até engenheiro e arquiteto, porque são profissões hoje que não dão garantia que a pessoa tenha uma remuneração digna para viver. No entanto, esses moradores que são um problema social, não podem ser eles os protagonistas de elaborar o projeto, de executar o projeto e construir a moradia. Então vejam, nós estamos falando que a autogestão, primeiro ela não é construída por mim, ela existe na América Latina de diversas formas. Sabe que tem fábricas na Argentina inteiramente quebradas, não fossem os trabalhadores tomassem essas fábricas para continuar a produzir, elas não dariam emprego, não produziriam, assim como tem em Raul Soares. Ali teve uma fábrica de ferramentas, mais especificamente das enxadas, foi-se, que não fossem os trabalhadores com aquele maquinário retomar, mais de 400 famílias estariam desempregadas. Então a autogestão, ela é para nós tema de estudo da nossa vida, onde a gente não permite que aquilo que é um direito social se transforme em lucro. Moradia não é mercadoria. Então eu vejo que o substitutivo, ele lamentavelmente não compreendeu a natureza desse debate. Eu estou aqui com a propositura da lei para que vocês compreendam a magnitude da propositura que temos. Eu creio que o deputado Rafael Martins agora... Deputado Alec, o senhor me dá só um minuto, que eu preciso suspender por um minuto só. Para suspender a reunião. Eu tenho que abrir uma outra. Fica à vontade. E me dedico há mais de 30 anos ao tema. E queria lembrar, nesse momento nós estamos na Comissão de Desenvolvimento da Câmara dos Deputados com uma propositura de lei que nós ajudamos a elaborar no conceito das conferências das cidades e que demos o projeto de lei como de autoria popular. E é o mesmo projeto de lei que tramita na Casa por ausência de legislação. Eu entendo que a Assembleia Legislativa ela possui um corpo de assessoramento técnico altamente qualificado. Mas um tanto quanto conservador quanto a esse projeto de lei. Porque se nós não temos um programa que obrigue hoje, por parte do Executivo, a parte do orçamento, construir moradia que não se comunica com o que faz o governo federal nesse momento, no Minha Casa Minha Vida, ao retomá-lo, isso não implica de que nós aqui, ao instituirmos a política, e isso é papel do legislador, que nós tenhamos esse medo, essa incapacidade de compreender que nós temos ferramentas que são inventadas até antes mesmo da instituição do Estado brasileiro. Nós estamos falando que Simón Bolívar, há mais de 200 anos, já tratava na América Latina de autogestão. E olha que o Estado brasileiro é considerado a partir de 1808. Nós estamos falando aqui de políticas que não são naturalizadas e, portanto, artificialmente produzidas em papel, são vivenciadas pelo povo, sabe como, deputado Ione? No chamado constro-povo. Faça um estudo na cidade, qualquer uma delas, e diga, quem construiu as moradias naquela cidade? O povo. Raramente vão recorrer a um arquiteto ou uma empresa para construir a casa. Agora, nos programas habitacionais, por conservadorismo da lei, nós somos obrigados a ter que contratar uma empresa, contratar o fulano. Então, se é para fazer, nossos princípios estão aqui colocados. Eu, talvez aqui, dissidente dos hábitos dessa casa, eu diria que fico bastante triste que este relatório apresente apenas a modificação em alguns dos parágrafos da lei 18.326, porque nós entendemos que a gente pode fazer com que as coisas do povo, como na lei da natureza, na política, na organização, porque se o saldo organizativo nos permite trazer em acúmulo de consciência e de inteligência, nós não podemos repetir apenas aquelas letras mortas, como está acontecendo agora com a política estadual de habitação de interesse social. Sabe o que acontece? O governo do Estado não aplica um centavo na moradia. Os prefeitos doaram terrenos para a Coab, compuseram um fundo, agora, de vez em quando, eles vêm aqui trazer essas carteiras para a gente poder negociar aqui e acolá sobre crédito, até abrindo agora a possibilidade de terras públicas, como as devolutas, fazerem parte dessa negociação do regime de recuperação fiscal, sendo colocadas para a reforma agrária. No entanto, a gente tem a reforma agrária, mas não tem o direito à moradia garantidos. Nesse sentido, deputado Zé Guilherme, eu tenho um outro projeto de lei que eu pedi à vossa excelência, que é o da pedagogia da alternância, que eu peço que o senhor cuide com muito esmero para que ele não se transforme também em um apêndice de uma outra lei que não funciona. E, nesse sentido, agradecê-los. Mas fiquei bastante frustrado. E digo que a gente pode, junto com a Comissão de Constituição e Justiça, junto com a Fiscalização Financeira e Orçamentária, ou com a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Assuntos Municipais, que a gente pode ir além. Porque um dia a gente passa, mas essas letras vão continuar ditando regras na nossa sociedade e a gente pode ir além. Muito obrigado. E agradeço também pela relatoria de vossa excelência. Obrigado, deputado Leleco. Em votação... Em votação... Incerça a discussão. Em votação o parecer. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Você pode ficar só. É. Mas...